Olá, eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e você está prestes a começar o módulo 4 dedicado ao Wikimedia Commons. O Wikimedia Commons é um projeto multilingüe que tem como objetivo servir de repositório central de imagens e outros tipos de multimídia livre. Todos os arquivos armazenados no Commons estão em licença compatível com os projetos Wikimedia, ou seja, podem ser usados sem risco de infringir direitos autorais. Além de servir aos projetos irmãos, o Commons também povoa a internet com imagens, vídeos e sons dos mais diferentes lugares do mundo. Entrega à comunidade global o poder de representar e ilustrar qualquer cultura, povo ou sociedade de forma igualitária, funcionando como memória e registro de conhecimento em formato audiovisual. Ao usar o Wikimedia Commons com seus estudantes, eles podem aprender sobre direitos autorais, sobre produção audiovisual e sobre o poder da representatividade na internet. Neste módulo, você encontra informações sobre as licenças Creative Commons, informações sobre o básico do carregamento e edição de arquivos, além, claro, de exemplos de como usá-lo em seu projeto de extensão. Não se esqueça de conferir se está logado antes de realizar as atividades do módulo e aproveite o espaço de discussão para tirar dúvidas e fazer perguntas. Até mais!